Bolsonaro é um político profissional há 28 anos, deputado federal, e não é deputado federal de Pernambuco, é deputado federal do Rio de Janeiro, onde o governador está na cadeia, onde o presidente da Assembleia está na cadeia, onde o tribunal de conta metade está na cadeia, onde o Eduardo Cunha, que ele chamou de herói na Câmara, enquanto eu chamei de ladrão, está na cadeia. E o Bolsonaro nunca levantou uma palavra contra essa gente, porque sempre foi aliado deles todos. E agora, usando o extremismo, o militarismo, a cultura do ódio, fica espalhando preconceito contra negro, preconceito contra mulher, preconceito contra pobre, preconceito contra gay, porque nós não vamos permitir essa cultura do ódio, que imediatamente se desdobra na violência. O Brasil teve 62.500 homicídios nos últimos 12 meses, quase todos os negros, caboclos, pobres da periferia. Se o candidato a presidente da República diz que um negro se mede o peso dele por arroba, comparando o negro como se fosse um boi de matadouro, se o homem diz que a mulher não pode ganhar o mesmo salário porque é engravida, se o homem diz que usa o dinheiro público para comer gente, desculpa que é a expressão grosseira, eu estou só repetindo para o cidadão pedir para eu lavar a boca, não é? Isso é muito mal para o país. Ele simplesmente não tem vivência nenhuma, nunca administrou uma bodega das pequenas, um botequinho dos pequenos, e fica fazendo essas coisas como se fosse fácil governar um país complicado como o Brasil. Portanto, Bolsonaro à parte, eu vou enfrentar o fascismo, e não adianta eu vir com zoada nem coisa não, porque se ele fosse homem mesmo, ele vinha para o debate. Você devia ter a vergonha, meu irmão, de defender um candidato que não tem coragem de debater com os colegas. O que ele diz é que virá para todos os debates. E por que não está indo? Eu estou indo quase todo dia. Nós tivemos um debate no Instituto Liberal, lá no Coisa, um ambiente absolutamente conservador no Rio Grande do Sul, ele não foi. Os prefeitos de capital convocaram o debate, ele não foi. Por quê? Porque ele não tem nada a dizer, ele não aguenta, o Bolsonaro é um despreparado, tosco. E assim, eu só estou falando disso aqui, porque o cidadão pediu para eu lavar a boca, para eu falar, passe você a mão na sua cabeça, meu irmão. Você não tem preconceito contra ele? Não, eu tenho preconceito contra o fascismo. Quem é fascista comigo tem que ser enfrentado com dureza. Foi assim que o Xoxo fez com o Hitler. E o Chamberlain, lá na Inglaterra, alisou. O Stalin, precisava de um tempo para se arrumar, alisou. Os próprios americanos deixaram o Hitler isso acontecer. E mais de 40 milhões de pessoas foram mortas só pela raça, só por serem pobres, só por serem coisas. Então, nós precisamos matar esse tipo de fenômeno, do extremismo, do militarismo. Então, nós precisamos matar esse tipo de fenômeno.